A gente tem convicção que a tecnologia para celular é madura, ela evoluiu bastante nos últimos anos, ela está madura e é viável. E é uma perspectiva que não é só global, é uma perspectiva de Brasil. A gente viu bastante evolução de operadoras colocando ênfase, montando equipes, indo conversar com o mercado, trabalhando atendimento, condições para entender o que a indústria precisa. E como é que elas podem trabalhar. Esse movimento que a gente está contando aqui, ele já aconteceu em muitos lugares do mundo. Então, na Inglaterra, acho que alguém mencionou aqui, foram 60 milhões de smart greens, ou seja, na Inglaterra tem medidores inteligentes, o mesmo número de conexões que o Brasil tem. E já tem um plano, o Francisco está escolhido e vão ser colocados medidores inteligentes. usando a tecnologia do celular. E eu acho que uma preocupação, uma visão que a indústria tem de, puxa, tem que ser disponível, tem que ser confiável, tem que funcionar, eu acho que é um problema do passado. As operadoras estão, a tecnologia evoluiu, as operadoras evoluíram, investiram bilhões de dólares de reais em redes e estão prontos para atender as demandas que o mercado está exigindo. Obrigado. Obrigado.